Boa tarde. É claro, como você disse, treinar bastante, acima de tudo confiança agora para tentar uma oportunidade de começar a estreia como titular. E a briga vai ser boa? Por que você pode falar mais sobre isso? Vai, vai. Os concorrentes estão bem nos treinamentos, o Caio, o Júlio, tem zagueiros chegando, então eu creio que o Botafogo está bem servido na parte defensiva ali, quem entrar vai dar o melhor. Cara, vocês vão encarar logo na estreia com o adversário que vive um bom momento, né, mas o Bragantino acabou de subir, né, subiu para o Paulistão e vai ser um reencontro na Embragança Paulista dos jogadores com a torcida, né, porque afinal contra o São Caetano, eu imagino que seja o São Caetano do Sul, né, porque o São Caetano fez a melhor campanha e é um jogo só. Então o primeiro jogo do Bragantino, depois do acesso para cair nos braços dos filhos e tudo mais, vai ser contra o Botafogo. Pedreira, né, velho? É um jogo bom, né, eles conseguiram o acesso agora, né, então já tem que estar pensando positivo agora, é uma equipe qualificada, não sei os jogadores que vão continuar, né, mas a equipe lá é bem, então já sabemos do potencial da equipe do Bragantino e vamos lá para vencer. A Série C é assim, vai ter esse reencontro de novo e podemos já alcançar a primeira vitória no primeiro jogo da competição. Você falou dessa situação de não saber quem vai permanecer, mas a gente olhando aqui para o Bragantino, a gente vê algumas caras conhecidas que passaram aqui, você, nessa sala, estava aqui, né, o Renan Primeiro, que é o Renan Rocha, que é o Renan Rocha, e o Rafael Chorão, que eu acho que também trabalhou com você. E foram dois personagens principais do Bragantino, pelo que a gente está acompanhando, se eles permanecerem, você vê que são boas, boas peças do Bragantino, e o grupo que vocês já conhecerem, fica mais fácil também? É claro, né, o Rafael Chorão trabalhou com a gente aqui na Copa Paulista, o Renan Rocha no Paulistão, então são grandes jogadores, os dois titulares, né, foram peças fundamentais para o acesso, e eu creio que são ótimos jogadores, mas no nosso elenco também temos grandes jogadores e vamos buscar a vitória, acima de tudo, né. Você estava na Série C do ano passado? Estava. Estava, né, o Botafogo não subiu por um gol, se tivesse empatado o jogo fora de casa, o jogo da volta, teria conseguido o acesso, né, aqui foi 0x0 no estado de Santa Cruz, e fora de casa acabou perdendo pelo placar de 1x0. Cara, o que fazer de diferente para não chegar na hora H e não conseguir o acesso? Quais as lições que vocês tiraram, você que inclusive estava aqui no elenco do Botafogo, para a Série C desse ano? É como você disse, lá em, lá contra o ABC faltou um gol, faltou gol, a equipe fez de tudo, tivemos uma expulsão que não teve nada a ver com a confusão, então fomos prejudicados lá, mas faz parte do jogo, fomos lá para vencer, para fazer um gol, e o empate era nosso com gols, então acabou nos surpreendendo o gol deles, mas é mais um ensinamento para a Série C, então temos que fazer a lição em casa, para depois ir fora e tentar beliscar algum ponto.